E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, com essa maquinona aqui na tela, F16C Falcon, ou melhor, F16 aqui no DCS, né? Pessoal, estamos naquele mês final do ano, que é o mês de dezembro, e aquele mês do veinho. Ho, ho, ho! Feliz Natal e feliz passagem de ano! Esse é aqueles vídeos do final do ano, pessoal, só para a gente se divertir mesmo. Eu estava olhando aqui nos vídeos que eu postei do F16, não tem nenhum vídeo de IM120, eu não dei nenhum tiro, eu não derrubei nenhuma aeronave esse ano, só bati na cabeça dos terroristas, mas não tem problema não, vamos fazer um tirinho rapidinho e simples aqui, pessoal, coisa simples. Aquele vídeo que você quer só atirar nos caras, só atirar nos caras, e não levar tiro de preferência. Vamos fazer o seguinte, vou postar um vídeo aqui do F16, do DCS World, vamos disparar o IM120 versão, acho que é versão C. Espera aí, espera aí, eu nem sei qual versão que eu coloquei, se foi a B, se foi a C. Espera aí, pessoal, deixa eu só mostrar rapidinho aqui, espera aí, já estou com a missão carregada aqui, cadê, 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 cadê? Qual é a versão? Esse aqui é o... Ué, como assim? Aí, pera aí, deixa eu ver esse aqui. Ah, e a versão C Ah, eu tava tirando com a versão C, A, B e C Deixa eu deixar Vou deixar do jeito que tá aqui Porque eu tinha feito um pré-teste e tava bom aqui Pera aí Nossa vítima será um MIG-29 É, vítima nada, né? Aqui é negócio Se você vacilar, ele te corta a sua asa Pelo seguinte Os MIG-29 aqui no DCS Lá no Falk, eles fazem a mesma coisa Assim que ele detecta o C Ele sobe lá pra cima Se ele se deixar, ele vai até no espaço Geralmente uns 23 mil pés Geralmente acima de 20 mil pés Pera aí Acima de 20 mil pés Aí quando ele tá lá em cima E quando ele tem condições privilegiadas Ele atira pra você Porque o MIG-29 atira de cima pra baixo Com a inércia, fica mais fácil pra ele te pegar Mas com o vídeo aqui vai ser simples Nós vamos só Percorrer uma rota Aí ele aqui, ó Doidinho pra me pegar Vai me pegar hoje não, parceiro Hoje não Hoje não Aí o que acontece Ele fica lá em cima e atira Só que a gente sabe Como ele funciona Então assim que ele Tiver condições de atirar Vou atirar antes dele E ó Que ele é novato não Por isso acompanha É quase assim, pessoal Só dá um tirinho Só pra se divertir Isso que nem é tutorial não Faz de conta que você tá ali Ah, não sei Vou ver um vídeo ali do Félix Vai ver um vídeo ali do Félix Vou ver ele dando um tiro nos caras ali E depois você vai comer o seu peru aí Valeu, bora lá Let's fly Vamos voar Só configurar umas coisinhas rapidinho aqui, pessoal Beleza Pega tudo, como diz o outro Sem dó Beleza Deixa eu táxiar rapidinho aqui, pessoal Ah é Estamos no mapa de nevada O mapa mais lindo aqui do DCS É Desconsidera essa decolagem aqui Vê, pessoal Faz de conta que vocês não tão vendo não Esse aqui é só pra ouvir E ficar curtinho Esse aqui é só pra gente se divertir Isso que nem é tutorial não Só dá um tirinho ali E como todo mundo sabe Combate a era é a questão de segunda Não dá cabo E que você nem Quando você menos espera Já acabou Beleza Aqui não tem rádio Só pra gente ganhar tempo Desliga esse aqui Esse aqui eu ligo depois Beleza Eu não vou pausar Mas mesmo assim Opa Direita aí, peão Bora lá Vamos subir Vamos subir Let's fly Vamos voar Sobe barata Recolha o trem de pouso Tira o pós-combustão Não vou gastar dinheiro do contribuinte não Já vamos ligar o armamento aqui Pra não dar bobeira Ah, isso aqui eu gosto Deixando automático Pra eu me preocupar com outras coisas Beleza, beleza, beleza Nós estamos indo pro E-Point 1 Vamos apontar pro E-Point 2 Vamos de boa aqui Tá tudo ok Automático Contra medida ECM Beleza A máquina Ops Ó o esquadrão É nóis na fita Beleza Vamos subir de boa aqui O vídeo vai ser curtir, pessoal Nós vamos só dar um tirinho ali Depois Vocês vão comer seu peru aí É Natal Mês de Confraternização Passamos o ano inteiro Só jogando bomba Na cabeça dos terroristas Ó como é que esse mapa é bonito E é light, vi Isso aqui você voa Suave Tem um pessoal que fala Que é meio esquisito Mas eu não vejo nenhum problema aqui, vi Beleza Deixa eu parar de conversar Deixa eu Trabalhar aqui agora Daqui em diante é coisa séria Assim que ele apontar ali no sensor Eu ligo o armamento Vou ser que ele tá nessa rota aqui DCS World Mês de Natal, pessoal Ho, ho, ho Feliz Natal Vamos começar a subir aqui Que o caboclo Quem gosta de subir lá Pra estratosfera Vamos deixar Nossa varredura de 40 Até ele aparecer No sensor aqui Ha, ha Só falar na cascava Eu apareceu, vi Nossa senhora Pera aí Já tá ligado Já tá ligado Já tá ligado Pera aí Deixa eu começar A colocar Deixa eu começar A subir aqui, pessoal Vou colocar o sensor nele Observa lá Tá com 7, né Vou travar nele Travei Tô ligando o armamento Olha lá Tá com 9 Tá com 10 Ele tá subindo Como eu falei Esses caras gostam de subir Olha lá 13 14 Problema não Vamos deixar ele na mira aqui Sem pós-combustão Vamos gastar dinheiro Do contraboente Tem munição Só parando aqui É só um É só um tiro Fazendo se divertir Assim que ele mostrar Os dentes Ele assim atira Não tem problema Atirar mais não Pessoal Aqui é o DCS Munição aqui É de graça Já já Ele vai atirar Olha lá Observa A contagem aqui Da Da sua área De lançamento É só um tirinho Pessoal Isso que nem é Tutorial não Deixa ele mostrar Os dentes ali Se for necessário Atira até 2 Só pra ver ele correr Você quer ver? Espera aí Aí ó Atira Atira Foi 1 Olha lá Ele tá correndo Trava de novo Tá descendo Olha lá Ele não é bobo Tá correndo Corre Caboquinho Vou atirar de novo Vou atirar de novo Tem dó não Ih já era Já era Já era Ih já morreu Não tem esse Que não corre Com a I.M Olha lá Não tem esse Que não corre Caboquinho Que eu não vejo Aquele termino Pro lado dele Pera aí Isso que não é Pra mim não Ah meu Deus do céu É Isso que não é A realidade da vida Não pessoal Isso que é de vestimento Eu vou ver se eu posto outro vídeo Eu tava pensando o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou postar outro vídeo Com o O.A.K. Eu não sei quanto Mas essa é semana pessoal Antes do Natal Só pra gente se divertir Valeu? Naquela esquema pessoal Compartilha o vídeo É Não gostou do vídeo? Pode dar o dislike aí Mas se gostou Dá o like O YouTube Acho que a gente é empregado dele Eu coloco meu vídeo E ainda tem que fazer propaganda Os caras não trabalham Só ganham dinheiro Com as minhas costas Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.